Música Bom, nosso diversos de hoje está recebendo Fernando Tavares Pra mim, o maior fotógrafo de Cuiabá Tudo bom, Fernando? Tudo bom, tudo bem, graças a Deus Fernando, eu queria conversar com você hoje, que você desse umas dicas pra gente de foto Hoje, qualquer celular, qualquer coisa, tira uma foto Verdade Caio na internet, aí tô feia, como é que eu faço? Que dicas assim que a gente poderia dar? O que você fala hoje dessa questão toda de fotografia? Viu a máquina, já pronto, ajeita o cabelo, já dá um jeito na roupa Porque qualquer celular ligado, realmente... É, aí você fica feia, né? É, fotografia é uma arma, né? Se deixar você feia, é uma arma boa Se deixar você linda, é uma arma... Aliás, deixar você feia é uma arma ruim, se deixar você linda, é uma arma boa Então, sempre tá pré-pronto pra o clique, né? Porque hoje, com a internet, clicou, cai na net, todo mundo vê você e a imagem que é passada é o conceito que fica Bom, tem alguns truquezinhos bacanas Vamos, pra quem tá em casa, vamos mostrar? Vamos, vamos mostrar Então tá Qual que é o primeiro truque, assim? Aqui que eu vou tirar uma foto pra eu ficar meio com cara de modelo, como é que eu faço? Existe um negócio chamado angulação Que é uma ficha técnica que a gente faz É um laudo técnico que a gente faz pra descobrir o seu lado mais simpático Mas as mulheres, principalmente, já sabem qual é o lado mais simpático Eu gosto mais desse Então você coloca o cabelo pra um lado, intuitivamente mostrando o lado mais simpático A gente chama isso de angulação, né? Pra o desempenho do seu endomarketing Ah, bacana O que é o endomarketing? É um marketing pessoal Então vamos lá, meu ladinho melhor Então seu lado melhor já mostra Legal Pra dar bronca no namorado e no marido É esse aqui O lado menos simpático Ah Pra fazer a foto, pra pedir desculpa e tal O lado mais simpático Aí é esse aqui Entrevista de trabalho A gente sempre dá uma entortadinha Essa entortadinha é legal? Mulher sempre quebra Não tem jeito Não, mulher tem que quebrar sempre Tem que quebrar Bem quebrada Então, ó Você que tá aí em casa Uma quebradinha Lado mais simpático Lado mais simpático Quebrado Uma quebrada Entende? E aí depende da circunstância Essa fotografia E aí, quem tem braço mais gordinho Que é no meu caso Quem tem braço Faço assim? Não Nunca, né? O braço mais gordinho vai deixar você mais baixa Mais gorda E o braço mais gordo Porque ele tá pregando no corpo E aí eu junto Viro um blocão só, né? Exatamente De frente não é legal O seu lado mais gordo é você de frente Então 45 graus para a máquina fotográfica Ele é a máquina fotográfica 45 graus, tá? Um charme Quebrou Uma quebradinha Puxa a mão para trás E joga o bracinho para trás Aí? Vai dar uma angulação já bem melhor Para a imagem fixa, para a câmera, né? Para a fotografia E isso é legal Ah, a gente tem sempre que a gente não gosta Quando a gente rir principalmente Faz um papo Uma papo Ih, eu também não Esse papo aqui Jogo o queixo para frente Cabeça de estar fazendo o lugar Quem está olhando do lado É ridículo Mas quem está na frente fotografando Você evita Então essa cabecinha É sempre para quem está Aqui de frente Aqui de lado não Não, não é para levantar É para frente A pequena Jogada de rosto para frente Vai dar uma imagem Muito show Isso aqui Vai tirar aquele papinho Que às vezes a gente tem Ou quando rir A gente monta Forma ele E isso é legal E aí, claro Tem que haver com Voltando à angulação Que nós tínhamos comentado Definição de biotipo E que tipo de roupa Que é legal para você usar Ah, tá Hoje eu estou bacana Está ótimo Alex, você está bem Hoje eu estou bem Obrigada Está magra Está bem Adoro Uma blusinha solta Colo aberto Isso é bacana Isso é legal O que não é bacana Para a gente falar Não vai ficar legal para ninguém Gorda, magra, alta, baixa Uma roupa que você fala Não dá para tirar foto Depende do biotipo Por isso que a gente fala Defini o biotipo Quem é gordo Quem tem a perna torta Coloca uma mini saia Vai ficar ridículo Na fotografia Isso vai aparecer A dica Para quem tem essa perna torta Entende? É Bota a perna Uma perninha mais pra frente Mais cruzando Por isso que de frente Para a câmera Nunca é legal Entende? Um ângulo Um lado Um outro Melhor Você vai fazer Esse disfarce Dos defeitos É Cobrir O que você tem Que não é legal E mostrar O que você tem Que é legal Na fotografia Tem muito disso Por isso A gente trabalha Sempre numa angulação Então um projeto Antes de você fazer A fotografia Para definir tudo isso Com o modelo No dia a dia Na recepção Numa festa Num evento Esses cuidados Você já vai pronto Você viu uma câmera Vamos lá Vamos fazer uma retrospectiva Aqui Viu a câmera Seu ladinho mais simpático Que acabamos de aprender Aí uma quebradinha Sempre 45 graus Para a câmera Bracinho Sempre Para trás Nunca colado No corpo Você não fica Um blocão Fica mais gordo Então Bracinho Para trás Perninha torta Uma na frente Da outra Né E aí Você saiu Lindona Na foto E o homem A gente falou Ensinou mulher Mas os homens Também adoram fotos O que a gente faz Fernando Complicado mais Para o homem É onde colocar a mão É Mão de homem É complicado Mão de pênalti Nem pensar Não Você não é jogador Na barreira Nem assim Também fica meio esquisito E aí Você não pode colocar a mão Para trás Porque é antissocial Você já está armadão Você não pode cruzar o braço Na comunicação Porque você está se fechando Para o público Exatamente E aí Duas possibilidades Uma é você conversar Com a mão Sempre Até porque Quando você conversa Com a mão Você disfarça Algum defeito físico Que você tem Então O movimento da mão Chama mais atenção Do que Um olho torto Uma sobrancelha fora do lugar Um ringuinho do cabelo Enfim As entradas Uma carequinha Uma carequinha Que você não gosta Tá Homens Tá Normal Coloca a mão no bolso Conversa Mão no bolso Um gancho Uma mão no bolso natural Assim Uma coisa Não é gay Não Não Você solta Coloca lá Tá O de frente Para a câmera Também não Não é legal Tá Conversando com você Meio de lado Tá Eu posso jogar Dois dedos só Solto É pronto para fotografia Tá Pé de jogador de futebol Pé de atleta Pé de paralelo Como é esse Paralelo sempre Mulher pode pôr na frente Homem Sempre na paralelo Porque se colocou na frente Tudo parte do paralelo Colocou o pé paralelo Homem Deixa paralelo Tá Dá uma angulada Em 45 graus Para a máquina fotográfica Para a câmera Mulher é parecido Pé paralelo Pé na frente A quebrada A mão sobe A diferença de mão É fundamental para a imagem Deixar as duas embaixo Não é legal Aqui vira chaleira Vira burro Fica açucareiro A açucareiro Então quando você Coloca uma mão Sei lá Você pode pôr uma pra cima Pode subir outro pouquinho De forma natural Uma coisa cabeça Assim Meio gay Não vai não Não é bom não Mas assim Eu prefiro uma coisa Mais natural Só que a coisa Mais natural Quando você Tem esse pré-conceito De que a mão É cruzada Você fecha para o público Que a mão É jogador de futebol Não dá Que a mão padrar E não sei o que Você já assimila Tirando essas coisas Que são aconselhadas Entende Conversa Entende Uma mão no bolso Entende De repente Tá ouvindo um ponto de vista E é até interessante O que ele tá ouvindo de você Tá Pode até dar aquela cruzadinha Mais assim Uma coisa Entende Não é que você Se fecha Eu posso fazer isso aqui Mulher pode A mulher pode O cara faz o que É uma cruzada de mão Que ele vai dar Uma coisa mais sexy É uma coisa mais Entendeu Espalma o braço A outra mão fica por baixo Entende Dá pra fazer Não pode ficar o tempo inteiro Estátua aqui Com o braço cruzado Fernando Sorriso pros dois Sorriso pra dois Porque é uma coisa Dificílima Até porque Tem gente que fica Horas pra tirar uma foto Isso aqui começa a tremer E você não consegue Aí você fica com aquele sorriso Assim Né Que aquela cara Fica E como que eu faço Tudo Menos aquele momento Da foto 3x4 Todo mundo Fica monstro Na foto 3x4 Você percebeu Quem de vocês Não tá monstro Na foto 3x4 É Levante a mão Atire a primeira pedra Por quê Porque não tem alma Nessa fotografia Tem um desavisado Num estúdio fotográfico Pega o seu rosto Aí puxa Aí vira pra cá E se você se mexer Se apanha E você fica assustado Sem querer mexer Quando você tá com cara de monstro É a hora que ele clica Então fotografia Na realidade É alma É dentro Você tem que estar bem Pense numa coisa boa Entende? Um ambiente descontraído Pense numa coisa boa Conversa as coisas boas Pense a coisa boa Sempre é bom pensar coisa boa E conversar sobre coisas boas E ficar esperando aquela foto E aí você vai A câmera tá pronta E você também Tá pronto Sempre sorrindo Descontraído Bota a alma pra fora Entende? Pô, que sensualidade pra fora Que você tem Não faz mal pra ninguém É bom pra imagem É bom ver uma foto Como eu tô linda Como eu tô legal Como eu tô bonito Aqui agora Você acha que o olhar Do fotógrafo ajuda? Ajuda O fotógrafo é responsável Pela qualidade da imagem Tá? Na realidade Aí ele vai tirar Não o seu olho O mais importante Na foto É o olhar Fernando, quanto tempo Você tem de carreira? Você fotografa? Tem que dizer? Eu tô ficando Você falando Mas muitos anos Uma boa experiência Desde 80 84 Eu comecei a fotografar O que você mais gosta De fotografar? Pessoas Pessoas Casamento 15 anos Ou pessoas assim Não Hoje o trabalho Que eu mais faço É na área social Casamento 15 anos O que as pessoas Buscam nesse trabalho Na realidade Elas buscam Contar a história Dela O que não tá acontecendo Hoje O fotógrafo Via de regra Entende? É É uma pessoa Mais despreparada Porque não é só Pegar uma máquina E clicar O advento digital Prostituiu muito A fotografia Pois é Existe ainda Um bom mercado? Existe Opa Existe primeiro O bom fotógrafo E o mau fotógrafo Mato Grosso Cria excelentes fotógrafos Muito bons Na área social Na área de natureza Na área de publicidade Tem muita gente boa Mas quando o evento Digital Tem o que nós chamamos Aqui de fotógrafo De programa Não tem garota De programa Tem fotógrafo De programa Ele coloca no automático Sai clicando Porque o photoshop Vai ajeitar E quando a pessoa Mas a gente consegue ver Eu vejo as pessoas lindíssimas Mas você olha Que perdeu a expressão Não tem alma Ela não tem alma Então o que elas procuram Na realidade É mostrar a história dela Alguém que vai casar Quando chega no seu escritório Olha Eu quero que você Fotografe o meu casamento Ela já casou O que vai acontecer Você vai fotografar A celebração do casamento Então o que elas querem Na realidade É uma coisa personalizada Elas querem contar a história dela No álbum Na filmagem Isso você tem que ter Essa sensibilidade Isso você tem que perceber Conversar com o casal Conversar com a noiva Fazer angulação Definir biotipo O lado mais simpático dela Tudo isso aí é feito Antes de você fazer Um projeto de casamento E o projeto é feito Para cada pessoa Não é Eu clico E clico qualquer pessoa igual Não Você tem uma história Você namora há 10 anos Com o seu namorado Resolve casar Namora há 2 anos Resolve casar Isso tem história Tem detalhe da história Que você não sabe Que ninguém sabe Só eles dois sabem Quando é que eu conto Essa história Onde é que ela me conta A história Ou pra você No corredor Olhando pro noivo No olho No olho Ela vai me contar Essa história Olhando pro noivo Eu vou fotografar Essa história Daqui a 10 anos Eles vão olhar o álbum E vão rir Porque tem uma história Sem apresentada Quando você descobriu Que você era fotógrafo? No segundo ano De engenharia Que bacana Eu fiz um curso de aerofotogrametria É foto aérea técnica E aí eu descobri que eu sou fotógrafo Entende? Que eu nunca seria um bom engenheiro Tanto que depois do mercado Trabalhando 2, 3 anos no mercado Eu abri um escritório de fotografia Entende? Você tem uma ideia Do que era a loucura Que eu tinha com fotografia Eu tinha um salário De aproximadamente 5 mil reais E eu passei No primeiro mês Eu tenho um salário De 600 reais Hoje eu tô Tô legal Tô feliz Até porque eu acho Que você tem que fazer O que faz você feliz E fotografia me faz feliz Eu caso junto Eu faço junto Eu vou junto na história Isso é legal E aí eu consigo tirar a sua alma E fotografar a sua alma Fotografia é alma Mais uma vez Eu tenho que repetir Não adianta Você tá linda Maquiada Penteada Um bom fotógrafo Um excelente equipamento Uma boa decoração E você não tem alma Tem que tirar a sua alma Tem que conversar com você Tem que fazer um processo De empatia Até um rapor Se for preciso Pra gente tirar O que você tem de melhor E o clicar Um momento Qual é a diferença Por exemplo Entre a fotografia e a filmagem A filmagem É o que ele tá fazendo Ele tá registrando O momento da nossa conversa Fotografia para a história A lei física fala O fenômeno não repete Então se você clica E clica no mesmo instante A fotografia é diferente O olhar que você me olhou No começo da entrevista É outro O olhar que eu tô olhando É outro Porque eu cheguei Sem bem saber O que você me perguntou Sobre fotografia Só que agora Eu tô colocando minha alma Pra fora Que a minha paixão Que é a fotografia Então isso conta muito No resultado do processo É o olhar que manda Entende? É você tá dentro do processo É você tá apaixonado De verdade E quando a gente tá apaixonado A gente coloca O que há de melhor Da gente pra fora Fernando Tavares Conhece minha alma